Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele, então deixou ele os bois e correu após Elias e disse deixa-me beijar o meu pai, a minha mãe e então te seguirei, e ele lhe disse vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou pois de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao seu povo e comeram, então se levantou e seguiu a Elias e o servia, amém? Até aqui uma breve palavra, pode-se assentar em nome de Jesus, nós vemos aqui uma situação de um trabalhador, Eliseu trabalhava com seu pai e adiante dele tinha doze juntas de bois, tinha onze juntas de bois, ele era a doa décima, ele estava no final da fileira, no final da fileira e onze juntas na frente dele, onze homens adiante dele, assim um pouco parecido com o Davi, como também era esquecido, era lançado para longe, talvez era o último a comer, eu não sei se você se sente o último em alguma coisa, se você se sente menor, ou se você acha na sua dúvida, porque muitas vezes nós colocamos dúvidas em nós, e achamos que Deus não olha para nós, porque vemos pessoas em tal situação, em outra em tal situação, mas nós estamos lá atrás, estamos como os últimos, mas eu quero que você saiba de uma coisa, que Deus não tira os olhos de você, não importa a situação com que você se encontra, Deus não tira os olhos de você, o sofrimento pode ser o menor ou o maior, o seu trabalho pode ser o mais fácil ou o mais dificultoso, certamente que Deus não tira os olhos de você, a palavra de Deus diz que Deus passa os olhos sobre a terra para ver se encontrava um justo, Jesus Cristo nos justificou, Ele nos justificou e nos chamou, nos encontrou no meio dessa multidão, de um povo pecador, como dizem por aí com a alma cebosa, alma suja de pecados, mas Ele nos lavou, nos limpou, nos colocou em posição de honra, e aqui passa agora Elias, diante daquele povo trabalhando ali, e Elias não queria saber qual era a obra que estava sendo feita, e Ele havia de agir porque Deus o mandou, aleluia, Deus o mandou, e Ele passou ali, e ali estava o Eliseu com a Dua Décima Junta, Elias passou e lançou a sua capa sobre Ele, o que foi que Deus fez com você? porque no último versículo que, no último versículo aqui diz, é no segundo né, porque o que tenho eu feito? o que Elias fez sobre Eliseu naquele momento? é mais ou menos assim, você compreendeu Eliseu? você entendeu o que foi que eu fiz com você agora? você tem a compreensão? será que você sabe o que é que está acontecendo aqui? eu creio que a igreja sabe que, um profeta de Deus, naqueles dias, era visto na terra, no meio dos homens, como o próprio Deus agindo na terra, era um homem de muito respeito, todos tinham muito temor, quando um profeta chegava em um certo lugar, alguém já vinha correndo adiante dele e perguntar, é de paz a tua vinda? é de paz a tua vinda? porque um grande temor vinha sobre aquele povo, e a palavra que aquele homem trouxesse, seria verdade para aquela cidade, para aquele povo, para aquele vilarejo? será que você sabe o que Deus fez com você, quando Ele te chamou? vimos milagres aqui, ouvimos palavras de bênçãos, de agradecimento a Deus, será que você sabe o que Deus fez com você? então deixou Ele os bois e correu a Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei, e Ele lhes disse, vai e volta, porque o que tenho eu feito? o que tenho eu feito? o que é que Deus tem feito nas nossas vidas, irmão? misericórdia, como é que eu estava? como é que estava a minha vida, quando Deus me chamou? bendito seja o nome de Jesus eternamente, uma multidão tão grande, uma multidão dessas, e Jesus me encontrar no meio da carniça, no meio do lodo, no meio do chaco, e Jesus ir lá, me tirar e me lavar com o seu sangue, e dizer, anda comigo agora, aleluia, olha o que é que Deus tem feito comigo e com você, bendito seja eternamente o nome de Jesus, nos chamou irmãos, e não só nos chamou, não somente nos colocou no meio dos seus príncipes, não somente estamos com a igreja lavada e remédia de Jesus, nós temos salvação, não é por causa de milagres que nós estamos aqui, não é por causa das mãos de Jesus cheias de bênçãos, não, não é por causa das mãos cheias dEle, não irmão, porque as mãos dEle estão ali para abençoar, é para abençoar mesmo, Ele abençoa grandemente, mas Ele nos deu salvação, aleluia, eu glorifico a Deus todos os dias, eu dou graças, porque eu sei o que Ele tem feito, aleluia, bendito seja o nome de Jesus, o último verso do Salmo 123 diz, aqueles que lançaram a semente gemendo e chorando, certamente voltarão colhendo seus molhos, e nós temos colhido irmão, temos passado por sofrimento, temos ficado na última fileira, pode até ter ficado na última fileira, mas Deus enxergou você, Deus me enxergou, e por isso estamos felizes, somos contentes com o Senhor sim, nós sabemos o que seria das nossas vidas, após essas vidas, se Ele não tivesse nos alcançado, se Ele não tivesse nos tirado dali, será que dá para a gente medir isso? Será que dá para a gente se lembrar ainda, que existe céu e inferno? Será que dá para a gente se lembrar ainda? Será que é necessário lembrar para a igreja ainda? Porque parece que nós nos lembramos muito, daquilo que Deus pode fazer por mim nessa vida, mas Paulo diz que se a gente se lembrar, ou quiser somente o que Deus pode nos dar nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, mas Jesus diz, livro de Apocalipse, deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui, que o tempo é pouco misericórdia, Ele diz assim, olha, livro de Apocalipse, capítulo 22 e 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça, da água da vida, porque Ele nos dá, é de graça, nós não pagamos para estar aqui, Ele nos deu de graça, aleluia, o nome dEle tem que ser glorificado, todos os dias, eu conversava com alguém hoje, que nem está na igreja ainda, mas está caminhando, eu creio, e dizia, irmãos, é difícil você muitas vezes olhar a igreja, quando começa o culto, parece que o pessoal não tem gratidão, deveríamos ser mais alegres, porque, três ou quatro, cinco cantos louvores, e outros ficam assim, se coçando, olha para baixo, parece que não sentem a alegria de louvar a Deus, porque Ele tem feito, Ele tem feito grandes coisas, Ele tem feito, glorifico o nome de Jesus, voltou pois, de trás dEle, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram, então se levantou, e seguiu Elias, e os servia, aleluia, Ele não quis nem saber, quanto valia aqueles bois, Ele não quis saber, quantos valiam os carros, e os arados, Ele não quis saber, o que aqui ia ficar para trás, mas Ele disse, deixa eu me beijar, o meu pai, e a minha mãe, porque eu vou servir a Deus, eu não quero saber, como é que vai ficar, as coisas para trás não, daqui para frente, é que eu ando agora, porque eu sei, quem foi que me chamou, aleluia, Elias não quis ficar, como aquela árvore, que Jesus encontrou, ao meio do caminho não, na beira do caminho não, estava na beira do caminho, Jesus passou, e sentiu fome, e olhou para aquela árvore, e estava toda frondosa, toda bonita, era engano, era engano, Jesus foi até ela, e não tinha frutos, mas nós temos que mostrar, os nossos frutos irmãos, nós temos que apresentar, no mínimo a nossa gratidão, eu sou grato a Deus, eu sou grato a Deus, aleluia, e Eliseu aqui mostrou a sua gratidão, porque deu uma festa, quando foi chamado, aceitou a capa, sobre seus ombros, e serviu a Deus, e assim eu já agradeço, a minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, eu sou grato a Deus, e eu sou grato a Deus, e eu sou grato a Deus,